Estamos na cidade de Tchanacaré, cidade de Estreito de Dardanelas, onde tem acontecido uma grande batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Os meus... Nós somos as soldadas? Os meus sultanas são da família Mati, do Mato Grosso, Rondonópolis. E também o Dr. Alteio está aqui conosco. Essa família eu recebi pela segunda ou terceira vez? Segunda. Segunda vez. E aí, Dona Lúcia, a fonte de beleza dessa família. Mais lama. Dona Lúcia, fala da Turquia, está gostando? Muito, muito. Ela vai gostar mais quando for lá onde Maria morou. É? É. E quem que é a mais jovem dessa família? Eu. Agora! Mais bonita sou eu. Mais bonita quem é? Mais bonita? Eu. E aí, mais inteligente? Eu. Fátima, Fátima, Fátima. E aí, o caixão aqui da Turquia? Não tomou uma caixa. Só estou criticado para roubar. E aí, vocês? Muito demais, né? Quanto nós gostamos muito do Paracelina, você está mais curiosa. Mas pelo que sei, vocês têm viajado para cá pela quarta vez, né? Estamos? Eu a quarta. Quarta vez. Terceira. Terceira? E aí, Vênia, você quer mais experiente nessa terra, por que o que acha? Quero arrumar um sultão para mim. Olha, está filmando. Achou o sultão para quem? Sultão de quatro, beleza. Quatro vezes eu estou procurando o sultão. Eu quero comprar mais bolsas. Mais bolsas. Temos um moto da Rosângela que está lá. Não sei com quem está falando, mas está parecendo muito ocupado. Ele está mandando mesmo. Muito bem. Boa viagem para vocês. Obrigada, Lê. Tchau. Bye, bye. Tchau. Até aí.